Olá, queridos amigos, vamos fazer agora a segunda parte sobre a divindade triuna. E nós vimos no estudo anterior sobre o texto de 1 João 5, 7. Há três que testemunham no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Vamos ver esse mesmo texto numa Bíblia com característica ariana, ou seja, antitrinitariana, que são de manuscritos alexandrinos, não fiéis, como por exemplo a Bíblia dos testemunhos de Jeová. Vamos ver como ficou esse texto. Lá fala assim, porque três são os que testificam o Espírito, a água e o sangue. Então não fala do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Então está bem diferente, né? Então, seguindo aqui a sequência, a gente vai ver que não há hierarquia nem subordinação permanente entre eles. A voluntária e temporária subordinação do Pai ao Filho e do Espírito Santo ao Pai e ao Filho é somente no plano da redenção. É para que a gente compreenda esse plano da redenção, houve essa subordinação, porque na realidade eles estão em pé de igualdade, eles são iguais. Um não é maior que o outro, eles não foram criados, eles vêm da eternidade, nós já vimos isso anteriormente. Entender uma eternidade futura é fácil, mas tentar entender uma eternidade passada é muito difícil para as nossas mentes finitas. Eles não têm princípio nem fim. Os três planejaram a criação, os três planejaram o plano da redenção, fizeram o plano da redenção. Os três estão unidos para restaurar a sua imagem no homem. O próprio Jesus, na verdade, ele é filho, porque ele já estava predito que ele iria nascer. Por isso ele é filho, né? Então ele é filho em relação ao plano da salvação do homem. Agora, os monoteístas unitarianos, ou seja, aquele que crê somente na pessoa do Pai, em uma só pessoa, para eles, Jesus foi criado em algum momento da eternidade, foi gerado do Pai. E o Espírito Santo, para eles, não é uma pessoa, mas sim ou o Espírito de Deus, Pai, ou o Espírito de Cristo, ou uma força ativa, ou um poder. Esses unitarianos, quem são eles? Os muçulmanos, os judeus, os testemunhas de Jeová e alguns adventistas do sétimo dia. Alguns. Algumas irmãs adventistas estão pensando assim. Vamos ver de novo sobre Ário de Alexandria, né? Os arianos. Os arianos são que seguem as ideias de Ário de Alexandria, que viveu no quarto século. E negou a pré-existência de Cristo, né? A divindade de Cristo e a divindade do Espírito Santo. Por isso que os arianos são chamados de antitrinitarianos. E agora a gente vai ver as provas bíblicas da divindade triuna. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, fala assim. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então está usando a primeira pessoa do plural. Isso significa que tem mais de uma pessoa criando. Aí muitos alegam assim, ah, é Deus Pai falando com os anjos. Mas os anjos não são criadores, são criaturas. Então é o Pai, o Espírito Santo e Cristo falando, os três juntos. Claro que nesse texto não dá pra saber quantas pessoas são. Mas com certeza tem mais que uma pessoa falando. Lá em Gênesis 1, 1 e 2, fala assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. O interessante é que no original em hebraico, está a palavra Elohim. Que quer dizer mais que uma pessoa. Deuses entre aspas, tá gente? Porque é no sentido de plural. Ou seja, mais de um ser. O Pai idealiza a criação. A palavra que é Jesus se expressa pra tornar possíveis os pensamentos de Deus na criação. E o Espírito Santo atua como vivificador, trazendo a vida. Também vemos a divindade triuna do batismo de Jesus. Durante o batismo vemos perfeitamente três pessoas distintas. Mateus 3, 16 e 17 diz o seguinte. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. Então quem está batizando, Jesus. Quem está no céu falando sobre Jesus, o Pai. E quem desce sobre Jesus em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele é apenas representado, estava em forma de pomba. Então a gente vê perfeitamente os três. Paulo também reconheceu as três pessoas da divindade. Segundo Coríntios 13, 14 fala. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Agora a gente vai falar uma parte um pouco polêmica. A questão do batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O batismo em nome de, do grego onoma, em nome da divindade triuna, deixa muito claro a autoridade das três pessoas divinas. Porque nome é muito pessoal. Nome significa referente à pessoa. Isso está em Mateus 28, 19. Portanto, ide e faze discípulos, batizando em nome, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é em nome de, é em nome de três pessoas. Porque nome se refere a pessoas. E alguns alegam que esse verso de Mateus 28, 19, não se encontra no original em grego. Olha que absurdo. Que ponto chega o homem para provar aquilo que ele pensa? Ele começa a alegar que não existe no original. Cadê a prova de que não existe no original? Mas não existe nenhuma comprovação dessa ideia de que não existe, de que esse texto é falso. E a prova que temos de que esse texto também é real, é que Ellen White se refere a esse verso em 166 citações dela. Inclusive, a usou já em 1854, num livro que ela fez na página 19. Esse livro aqui em referência. E ela jamais reclamou de qualquer suposta adulteração dos seus inscritos por terceiros. Então isso prova que ela acreditava em Mateus 28, 19. Vamos ver algumas citações da irmã White falando sobre o batismo em nome das três pessoas divinas? Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está assentado à direita de Deus. Quais foram as palavras ditas quando você participou do solene rito do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você era sepultado com Cristo no batismo e foi criado em novidade de vida. E as três grandes potências do céu. Gente, quais são as três grandes potências do céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo comprometeram-se em cooperar com vocês em seus esforços. Então devemos louvá-lo em cada respiração. Louvar quem? A Deus. E quem é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí está na review de 15 de junho de 1905. Gente, um outro texto muito interessante. É o que a gente chama de Shema Israel. É o Deuteronômio 6, 4. Fala o seguinte, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A maior prova da divindade triuna está exatamente nesse versículo do Velho Testamento. Olha que interessante. A palavra Senhor é o tetagrama YHWH ou Yavé. Nosso Deus é no plural, ele usa o Elohim. Quem escreveu Deuteronômio, gente? Moisés. Isso mesmo. A palavra único é a palavra errade. Se escreve echad, mas se fala errade. É único em propósito, com pluralidade de pessoas. Não uma única pessoa. Mas em propósito, com pluralidade de pessoas. É bem diferente da palavra Yahid, que significa único, somente um ser. Então, vamos lá falar. Então, ouve ó Israel, Yahvé, nosso Elohim, é errade, Elohim. Oh, perdão. Yahvé. Vocês viram? Então, o Senhor nosso Deus é uma pluralidade de pessoas. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto quer dizer. E o interessante... Olha lá. Para o grego, eles substituíram Yahvé por Adonai, que é Adonai, por Quírios, que é o Senhor. Errade por Eis, que é único em propósito. E Elohim por Teus. Ou seja, não mudou nada quando a questão passou do hebraico para o grego. Estão mostrando, né? Agora, olha que interessante, que a gente vai analisar uma coisa. Os antitrinitarianos, que são aqueles que não creem na doutrina da divindade triuna, quando eles citam Ellen White para dar crédito à inexistência das três pessoas divinas, ah, os escritos delas são reais, são verdadeiros, são autênticos, são incólumes. Não podem ser mexidos. Mas, quando aqueles que creem na divindade triuna usam os textos dela para corroborar essa doutrina, nesse caso, os textos passam a ser adulterados, corrompidos e manipulados. Peraí, gente. Ou a irmã White foi realmente manipulada o texto dela ou não. E se realmente os textos foram adulterados pela liderança da igreja, eu não posso confiar em texto algum que ela fala. tem que pegar os livros e jogar fora. Isso é muito sério. E ninguém nunca provou essa adulteração dos escritos da irmã White. Isso é só para tentar provar que eles estão certos. Aqui, por exemplo, a gente vê uma carta que a irmã White escreveu, onde ela fala três pessoas. Aí eles citam que foi adulterado porque tem um adendo ali, três personalidades. Aí eles alegam que foi adulterado de pessoas para personalidades. Olha só. Vou mostrar o texto para vocês. Já, já. Olha o que ela diz. No comentário bíblico, volume 6, parna 1075. O pai, o filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes. Oniscientes. Gente, quem é onisciente? Só Deus. Só Deus é onisciente. Então eles são infinitos e oniscientes. Quem? Só o pai? Não. Só o pai e o filho? Não. O pai, o filho e o Espírito Santo. Aqui fala que eles estão presentes em cada batismo. Virtualmente fazemos um solene juramento em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. As três grandes personalidades. Está escrito no manuscrito 67 de 1907. O fato de que fomos batizados em nome de, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos. Olha só. Que interessante, né gente? As potências. Testemunhos Seletos, volume 2, 396. Eu vou botar alguns dos textos que a irmã White citou em relação ao batismo. Tá? Só alguns. Porque são mais de 160 textos. Os que são batizados no tríplice nome do pai, do filho e do Espírito Santo, ao iniciarem a vida cristã, declaram publicamente ter abandonado a servidão de Satanás. Isso está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 396. Somos batizados em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E eles são o quê? Segundo esse manuscrito 144 de 1901, esses são três grandes poderes infinitos, que estão comprometidos a trabalhar se nós cooperarmos com eles. Vamos consagrar a ele tudo o que somos, tudo o que temos. Louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Louvai-o. Louvai quem? A Deus. Não é isso que o texto está dizendo? E todas as criaturas abaixo, aqui embaixo, louvai-o acima, vós hostes celestiais. Louvai quem? O pai. Louvai quem? O filho. E louvai-o? Espírito Santo. Ora, se ali fala que é pra louvar a Deus, e fala que é pra louvar o pai, o filho e o Espírito Santo, os três são Deus. E dignos de toda adoração e de todo louvor. Esse texto está na review de 1º de janeiro de 1881. Agora a pergunta é, os pioneiros adventistas eram antitrinitarianos? Será que somente depois de 1931 que essa doutrina foi adotada por nossa igreja? Gente, nós vamos fazer depois um estudo somente sobre os pioneiros. Agora vou dar só uma pincelada, pra vocês terem uma ideia e levarem em consideração algumas coisas. A gente tem que entender que o conceito da cristandade em relação à doutrina da divindade triuna, na época dos pioneiros, é bem diferente do conceito da divindade que hoje a gente acredita. Era o consenso da época, em várias igrejas cristãs e até mesmo no catolicismo, uma divindade triuna diferente de como a gente crê. Eles acreditavam que o pai ora era o filho, ora era o Espírito Santo, uma hora agia como filho, isso derivado do sabelianismo. Esse conceito da divindade triuna realmente foi eliminada pelos pioneiros, eles não acreditavam nisso e foi rejeitada pelos pioneiros. Então, esse conceito da época tinha ideias oriundas do modalismo e do sabelianismo. Influência também da Igreja da Conexão Cristã, sabidamente antitrinitariana. E os nossos pioneiros, muitos vieram da Igreja da Conexão Cristã, como José Bates, o próprio Tiago White. Vamos ver aqui então quem sustentava a ideia antitrinitariana. José Bates, Tiago White, em 1846. Mas interessante que em 1877, ele mesmo afirmou que Cristo era igual a Deus. Urias Smith também tinha um conceito antitrinitariano. Mas vejam exatamente o que Tiago White e o que os pioneiros rejeitavam. Olha o que os pioneiros rejeitavam. Não é a doutrina da divindade triuna que a gente conhece hoje. Olha só o que Tiago White fala. Na review de 6 de junho de 1871. Não simpatizamos com os unitarianos que negam a divindade de Cristo. E nem com os trinitarianos que sustentam que o Filho é o Pai Eterno. Claro que essa divindade aí, realmente, Tiago tinha que rejeitar. Por quê? Como é que é essa divindade, gente? Essa divindade triuna aqui, essa trinidade. O Pai era a mesma pessoa do Filho e não três pessoas coeternas. Claro que Tiago vai rejeitar. Então é isso que ele está falando. Mas a gente vai ter um estudo só sobre os pioneiros, para vocês entenderem. Alguns pioneiros evoluíram depois para conceitos trinitarianos. A gente vai ver alguns deles. Agora vamos ver esse pioneiro chamado Francis Wilcox. O Wilcox que a própria Ellen White designou antes de morrer como um dos curadores dos seus escritos. Que é o curador dos escritos. Aqueles que tomariam conta, um dos que tomaria conta dos escritos indicados por Deus. Ele publicou na Review de 9 de outubro de 1913. A irmã White era viva ou não? Que ano que ela morreu? 1915. Olha o que ele diz. Os adventistas do sétimo dia creem na divina trindade. Claro que ele usou o termo trindade, que a gente sabe que não existe na Bíblia. Mas a divindade triuna. Que consiste em quem? No eterno pai do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Gente, e olha que interessante. Ela leu o artigo do Wilcox, pois o mesmo sucedeu a um escrito dela na mesma edição da Review e ela não o repreendeu. Vocês não acham que se ele estivesse falando uma heresia, ela não ia falar, Wilcox, corta isso, que isso está errado. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade. Mas não. Ela leu e aprovou. Então está certo. Não é verdade? Então se ele estivesse errado os seus conceitos, certamente ela o corrigiria e impediria a publicação do seu artigo. Pastor Daniels, amigo pessoal de Alion White, presidente da Associação Geral, acreditava que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O sucessor e representante do Salvador. Vocês lembram de outro amigo da irmã White, pastor Haskell? Aquele que foi em Indiana e que fez o relatório do que estava acontecendo lá no acampamento de Indiana, um importante pioneiro e ministro ordenado em 1870, ele argumentou que o Espírito Santo não é o anjo Gabriel, que muita gente estava falando que era a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Mas vocês podem falar, isso é argumento humano. Vamos ver o Espírito de profecia falando. A gente vai ver já já o Espírito de profecia falando claramente com a letra dela e a gente tem os artigos com a letra dela afirmando que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa distinta. O Espírito Santo não é um poder que emana do Pai. Não é o Espírito de Cristo. A gente já vai ver sobre isso. Já já. Vamos aos poucos. E ela fala, os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, quantos são? Dignitários celestes, quantos são? Deus, Cristo e Espírito Santo, munindo os discípulos de energia suba-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Manuscrito 145, 1901. Vocês estão vendo que as pessoas alegam que o livro Evangelismo foi manipulado e adulterado? Mas a gente vê textos em vários manuscritos. São centenas de manuscritos onde a irmã White afirma os três em pé de igualdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais um texto desses testemunhos especiais, série B, número 7, página 51, de 1906. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu. Quem são? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três poderes mais altos do céu. A divindade moveu-se de compaixão pela raça e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos e estabeleceram o plano da redenção. Conselhos sobre saúde 222. Vamos lá. Três pessoas se doaram, né? Deram-se a si mesmos. Gente, isso é uma ação pessoal. Pode uma força se doar? Pode um poder se doar? Pode um poder estabelecer num plano da redenção? Estabelecer algo é um ato, é uma ação, é uma ação pessoal e foi uma ação de três poderes celestiais. Atos dos apóstolos 85. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, a união com o Espírito Santo e a união com Cristo. De novo, a união com três pessoas. Três pessoas. Como eu posso me unir com uma força? Será que eu posso me unir com uma força? Não, gente. Somente com uma pessoa. Ah, agora vocês vão ver um texto bem forte. Manuscritos 92, página 26 de 1901. Quando se entregaram a Cristo, no batismo, assumiram um compromisso na presença. O que é presença? Na frente, pessoalmente, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três grandes dignitários pessoais do céu. É o Espírito Santo uma força? É o Espírito Santo um Espírito que emana do Pai ou o Espírito que emana de Cristo? O que que fala ali, gente? Leiam, por favor, tá muito claro. São o que? Três grandes dignitários pessoais do céu. Manuscritos 92, de 1901. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os três santos dignitários do céu declararam. O que que é declarar alguma coisa? O que? Falaram. Isso. Declararam que fortalecerão os homens para vencer os poderes das trevas. o mesmo manuscrito 92, de 1901, mas em outra página, 26. O Pai, o Filho e o Espírito Santo assumiram o compromisso de cooperar com os santificados instrumentos humanos. Manuscritos 15, de 1898. Em nosso batismo nos comprometemos a Ele, a Ele quem? A Deus, né? E recebeu a ordenação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três grandes poderes no céu que se comprometem a trabalhar em nosso nome. Ali, gente, é um outro texto da Revil, de 1904. Será que foi adulterado também? Me mostra a prova? Ninguém mostra. Só fala. Só fala. Ninguém mostra a prova. De novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos em cooperar com os instrumentos humanos santificados. O que é comprometido? Um compromisso é o que? Algo pessoal, de novo, pessoas. Ah, mas muitos falam assim, ah, mas os apóstolos batizavam em nome de quem? De Cristo? Não era em nome da divindade triuna. Será? Vamos ver o que o Espírito de profecia fala em primeiros escritos, página 100. Vi, nos dias de quem? Dos apóstolos, a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres, havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e administrando as ordenanças da casa do Senhor. Gente, os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que a Bíblia cita o batismo em nome de Jesus somente em alguns versículos? Por que? O que vocês acham? Vamos pensar? Porque o ponto da controvérsia era Cristo que tinha morrido, tinha sido crucificado. O ponto de embate das questões teológicas era a respeito de Jesus. Então, eles precisavam conhecer a pessoa de Jesus. Depois, eles conheceriam a pessoa do Espírito Santo. Mas aqui, a irmã White fala que eles batizavam nos dias dos apóstolos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui é outra prova, atos dos apóstolos número 15. Página 15. Deviam os discípulos levar avante a sua obra no nome de Cristo. Em seu nome, deviam apresentar suas petições ao Pai e receberiam resposta. Deviam batizar quem? Os discípulos deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de prosseguimento e a fonte do seu sucesso. Estava o caminho do trono de Deus para ser honrado pela hoste celestial. Revestida de autoridade limitada, deu aos seus discípulos a sua comissão e de ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ato dos Apóstolos XVI. Mais um texto de Sinais dos Tempos, de agosto de 1905, olha o que o irmão White fala. Quando o cristão se submete ao solene rito do batismo, as três maiores potências do universo, quais são as três maiores potências do universo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocam a sua aprovação em seu ato. Os três grandes poderes do céu comprometem-se a fornecer o cristão toda a assistência que ele necessita. Aqui mais um texto. Gente, são vários textos. E aqui mais um, né? Aqui foi uma conferência que também foi relatada em Sinais dos Tempos, que os três poderes da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se comprometeram a dar força para aquele que estava se batizando. Olha esse texto, gente. Nesse periódico, aqui na página 360. A declaração-chave encontra-se na página 367. Olha só o que fala. Você nasceu de Deus e encontra-se sob a aprovação e poder dos três seres mais santos do céu que são capazes de guardá-lo de cair. São três o quê? Seres. Como pode entrar um ser dentro de outro ser e um ser morar dentro de outro ser e ser emanado? O Espírito Santo aqui está falando que ele é um ser. Um ser é o quê? Uma pessoa. Está claro isso? Então, os três são seres. Olha esse texto que está também na review de 22 de junho de 1905. Você deve, isso é uma mensagem para os pais, você deve educar-se de acordo com seus votos batismais. Quando você tomou este voto, você comprometeu-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de que viria viver para Deus e não tem direito de quebrar essa promessa. A ajuda dos três grandes poderes é colocada à sua disposição. Três grandes poderes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram a ajudá-lo. Nós já vimos. Três grandes poderes do céu é a divina mão estar no volante. Não esqueçamos dos nossos votos batismais na presença dos três maiores poderes do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Review de 26 de maio de 1904. Quais foram as palavras ditas quando você participou do soleno rito do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vocês estão vendo que são textos diferentes em que ela repete a mesma coisa? Os três grandes poderes do céu falando de novo a jurisdição do Pai e do Filho e do Espírito Santo são batizados em nome dos três Testemunhas Celestes volume 2 página 389 mais uma vez na página 396 do mesmo livro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo fomos sepultados com Cristo nosso batismo em nome dos três eu coloquei alguns tá gente? São mais de 160 textos que ela cita sobre o batismo. olha o que ela diz comentário bíblico volume 6 de página 1074 e 75 os três grandes poderes do céu são testemunhas invisíveis mas estão o que? presentes no batismo fez dito uma positiva condição com que todos terão de ajustar para serem reconhecidos sob a autoridade de quem? do Pai do Filho e do Espírito Santo Cristo deu aos seus seguidores uma promessa positiva depois de sua ascensão ele iria enviar-lhes o seu Espírito notem uma coisa o Espírito Santo que Jesus iria enviar seria o seu representante tá? e não algo inerente a ele que sairia da boca um sopro uma força mas o seu representante na terra porque ele não estaria aqui na terra ele estaria lá no céu e aqui fala e ele disse ensinai-se todas as nações batizando em nome do Pai e o interessante é que esses parênteses que eu vou citar agora estão incluídas no original da review de 26 de outubro de 1897 então em nome do Pai um Deus pessoal do Filho o Príncipe e Salvador pessoal e do Espírito Santo enviado do céu para representar a Cristo as três maiores potências do universo se comprometeram a trabalhar com aqueles que tentará salvar o perdido review de 12 de agosto de 1909 gente veja bem vocês conseguem entender também a questão da interpretação do texto em português porque se o Espírito Santo é uma força ou o Espírito que provém do Pai ou do Filho não teria necessidade de repetir de falar novamente porque bastava falar o Pai e o Filho mas por que falar o Pai o Filho e o Espírito Santo significa que são três pessoas distintas se fosse algo que sairia dos dois seria redundância falar o nome dos três e no manuscrito 21 de 1906 isso está no testemunhos especiais série B de 1906 página 62 fala o seguinte o Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente invisível aos olhos mortais o Filho é toda a plenitude da divindade manifestada e o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de acender o céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade então o Espírito é ou não é a plenitude da divindade é está aqui né então aqui também está muito claro que os três são plenitudes da divindade até que em 1906 no manuscrito 21 ela fala o seguinte há três pessoas vivas pertencentes ao trio celestial em nome desses três grandes poderes o Pai o Filho e o Espírito Santo os que recebem a Cristo por viva fé são batizados gente quantas pessoas são? quantas? três três pessoas vivas mais claro que isso não tem como não tem como falar que o Espírito Santo é uma força ou um poder ou um espírito que emana do Pai ou do Filho e aqui o texto three persons três pessoas aqui foi uma essa carta datilografada da irmã White não está dando para a gente ler direito mas está escrito ali três pessoas portais-vos de tal modo que os três grandes poderes do céu o Pai o Filho e o Espírito Santo possam ser a vossa competência outra carta outro tipo de manuscrito carta 1 de 1904 agora olha só gente isso aqui é muito claro olha a letrinha da irmã White escrita a carta dela manuscrita olha só aqui está ela datilografada essa datilografada eram secretárias da irmã White que ajudavam pegavam os manuscritos e datilografavam depois a irmã White conferia cada coisa datilografada e fazia as correções devidas olha aqui a letrinha dela a obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa das três pessoas o Pai o Filho e o Espírito Santo manuscrito 57 de 1900 vocês conseguem ler ali em inglês três pessoas o Pai o Filho e o Espírito Santo está ali com a letra dela em inglês a carta original e ela fala também três agências distintas se são agências distintas são pessoas diferentes o Pai o Filho e o Espírito Santo trabalham juntas pelos seres humanos outro manuscrito diferente manuscrito 27 de 1900 também foi adulterado esse vocês não acham que daria muito trabalho para a liderança procurar um por um para sair adulterando tudo e está ali na carta três agências distintas datilografada pela secretária da irmã White por que então deveriam aqueles que estão combatendo contra os poderes das trevas marchar adiante com fé e coragem Deus Cristo e o Espírito Santo estão ao seu lado manuscrito manuscritos 13 de 1902 então gente a gente vai ver uma coisa interessante que a concepção da divindade triuna foi até um crescendo na mente da Ellen White por que a luz não foi plenamente revelada para ela de uma vez só ela foi compreendendo aos poucos né ela foi sendo revelada progressivamente em 1850 ela dizia Cristo e o Pai são seres pessoais com forma tangível primeiro os escritos para 54 e 77 até que em 1869 ela fala Cristo é igual a Deus testemunho de volume 2 página 200 e na review de 1872 ela diz Cristo não foi criado em 1878 na review ela diz Cristo era o eterno filho em 1887 ela já fala Cristo preexistia com o Pai desde toda a eternidade até que em 1888 ela afirma a plena divindade de Cristo ela não cita o Espírito Santo ainda vocês estão vendo olha como a luz foi brilhando aos poucos para ela em 1888 no grande conflito página 493 ela fala Cristo era um com o eterno Pai em 1890 ela fala Cristo é o auto existente sua divindade não é derivada do Pai em 1897 ela já começa a falar do Espírito Santo olha o que ela diz o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade nessa frase ela já está dizendo duas coisas o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo é Deus tá claro né aí é a interpretação de texto gente de frase isso é português está aqui nesse testemunhos especiais série A página 37 1898 ela diz o Espírito Santo ela fala claramente abertamente é a terceira pessoa da divindade ué mas está no livro desejado de todas as nações 671 esse livro também foi alterado o que vocês acham? não 1898 em Cristo a vida original não emprestada não derivada desejado de todas as nações 530 até que em 1901 e em 1905 ela repete há três pessoas viventes no trio celestial manuscritos 145 de 1901 então gente se a divindade triuna fosse uma doutrina falsa por que que ele é um item não reprovou seus contemporâneos que escreveram extensamente sobre esse tema em consenso a partir de 1897 se realmente a divindade triuna como eles falam a doutrina da trindade fosse a apostasia ômega como muitos estão falando por que que ela não teria falado tão abertamente tão claramente sobre o assunto alertando a igreja mas pelo contrário o que que a gente leu até agora diversas citações dela falando sobre as três pessoas divinas não tem um momento que ela diga que o Espírito Santo não é Deus não tem um momento que ela diga que Jesus não é Deus nós vamos ver nós vamos avançar depois com outros textos nós vamos encerrar agora e nós vamos dar continuidade depois porque nós vamos falar agora de cada pessoa da divindade de cada ser divino Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo que Deus possa abençoar cada um de vocês e Deus Deus abençoar abençoar Deus abençoar Obrigado.